Em um mundo digital onde os IRs e as capturas reinam, um preamp com simulação de caixa analógico tem vez? Meu nome é Lucas Moser e hoje eu vim falar sobre o Torinc CSS Preamp, então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades e fica ligado que aqui na descrição tem o link da minha rifa, que eu tô fazendo em prol do meu tratamento, né? Eu ainda tô com bastante limitação de movimento, então conto com vocês, tem prêmios muito legais, o número é só R$5,00, então é fácil de participar, tem bastante prêmio, então conto com vocês e tem um link para comprar esse pedal com o meu cupom de desconto, então fica ligado, fica esperto. Por que um CSS e não um Kuvape? Por que não um Tank G, uma pedaleirinha mais baratinha chinesa que a gente encontra por aí? Talvez para você essa seja a solução perfeita, preço bom, baratinho, coloque o seu IR favorito e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, para muitas pessoas, assim como eu, quando eu comecei na linha, eu optei primeiramente por um simulador analógico, porque eu já tinha os meus pedais, eu já tinha o meu set, ou até para você que quer montar um set mais custo-benefício, como eu vou demonstrar depois aqui no Play com o CSS, só quer um bom simulador para ficar lá no final da cadeia, que já mande direto XLR, que não precisa nem do Direct Box e só tem aquele timbre bom, legal, que aceite bem os pedais, então esse cara aqui com certeza é para você, para você que não quer perder tempo escolhendo IR, que não quer perder tempo testando o timbre, comprando o timbre dos outros, que é simplesmente uma coisa que funcione, coloca lá no final da cadeia e que seja robusto o bastante para aguentar os percalços do dia a dia. E uma coisa muito importante de ressaltar, para quem está saindo do amplificador, quer entrar no mundo da linha e não quer sofrer com a latência que pedaleiras como o Coveio, algumas mais baratinhas, elas têm, e isso é muito chato, aquela coisa de tocar e sentir um leve atraso, parece que está sempre com um delayzinho ligado, né? Esse cara aqui, como ele é analógico, ele não tem, ele não vai te dar esse tipo de problema, então ele é direto e reto, tu ligou o teu set aqui, mandou direto para a mesa, o que tu tocar vai sair em tempo real, como se tu estivesse tocando com o amplificador. Então, apesar de não ter as possibilidades dos IRs, ele te traz vários benefícios, principalmente na questão da praticidade. E hoje eu vou demonstrar ele como a grande maioria está buscando, né? Que é ligar o set de pedais nele e mandar ele com a simulação de caixa direto para a mesa de som, mas ele pode ser utilizado de diversas maneiras, inclusive ele pode ser ligado no retâneo de um amplificador, usando somente o pré, ele pode ser utilizado com o grenade, né? Que é um power amp ligado ou em um falante full range speaker ou em um falante de guitarra. Pode ser colocado até no meio do set de pedais como se fosse um buffer com equalização, então ele é um pedal que vai te trazer várias opções. Então vamos dar uma olhadinha nele de perto. O CSS é um pedal super simples, bem robusto, muito bem construído, né? Os controles são grave, médio, agudo, volume, ele é bem cleanzão, assim, não tem como tirar a drive dele, não sei que faça que nem eu estou fazendo aqui com os pedais. E uma coisa importante, não exagerar muito nem no grave, nem no médio. Isso aqui eu achei muito interessante que eu vi várias pessoas que utilizam ele ao vivo. O grave e agudo estão mais ou menos sempre nessa região aqui e tal, tá? Não dá para exagerar muito para não pastelar muito som, mas aqui funciona super bem, né? Agudo um pouquinho depois de 12 horas aqui, né? E volume, claro, a gosto. Eu acho muito interessante que ele tem essas sacadas aqui do preamp, né? De tu poder utilizar, ligar e desligar o pré. Aqui tu entra com a guitarra, aqui tu tem só o pré dele, caso queira ligar um poweramp, queira ligar num IR loader e tal. Aqui tem a saída com a simulação de gabinete já com o XLR, que saindo daqui direto não vai ter a necessidade de usar um direct box, então já é menos uma coisa para o cara se preocupar. E aqui o gabinete P10, caso tu queira utilizar um direct box, enfim, fazer uma saída desbalanceada. Mas o pedal, olha galera, é muito legal, muito bonito, muito robusto, olha. Um verdadeiro tanquinho de guerra, muito diferente de algumas opções chinesas que a gente vê por aí, que infelizmente a gente sabe que é tudo meio frágil, né? Bom, então só para reforçar, quero pedir para vocês não prestarem tanto atenção assim no meu play, porque eu ainda estou em recuperação, estou com bastante limitação de movimento, mas estou dando o meu melhor aqui, tá bom? Então hoje eu estou usando aqui a Franco, com minha captação Perfect Tone, minha signature, elétrica RM Nutieria. E a guitarra está entrando no Pure Sky, para quem ainda não viu meu review, vou deixar o cardzinho aqui em cima. Do Pure Sky está entrando no Flama Dist, o FC06, dele está entrando no Kaline Old School Reverb, é bem legal, bem simples assim, bem simplão. Dele vai entrar para o Time Space Delay, ele está distoando um pouquinho aqui dessa galera, porque eu não tinha nenhum delay chinês nessa vibe aqui, ou custo-benefício, e porque eu amo ele e tenho uma sonzeira, então resolvi colocar ele no review, tá bom? Dele está entrando no Tony Ink CSS, ele é a estrela do filme hoje. Dele está indo XLR direto para a minha interface Universal Audio, tá? E todos esses cabos aqui que vocês estão vendo, são da RCS. O intuito desse vídeo é tirar um timbre legal com CSS e outros pedais custo-benefício, tá? Então esse aqui é o timbre do CSS limpão, clean, sem nada, tá? Vou ligar então o Reverbzinho, o Old School, para dar aquela molhada no som, tá? E vou ligar o meu primeiro estágio aqui, que é o Kalini Poor Sky. Vou dizer para vocês, uma das minhas maiores dificuldades é o vibrato no momento, sabe? Esse movimento aqui, né? Mas vamos lá. Eu particularmente, nesse timbre, estou muito satisfeito. Para fazer um clean, um crunchzinho, né? Eu acho que o CSS, o diferencial dele, na minha opinião, é que ele realmente funciona muito bem com o Drive. Tu liga o Drive, primeiro estágio, segundo estágio, eu não sei, cara. O Manuel fez um esquema legal aqui, cara, que ele é diferente dos outros preamps analógicos, né? Outros simuladores analógicos que eu já tive, que quando chegava no Drive, no clean funcionava legal, mas quando chegava no Drive, a coisa degringolava. Ele não, pô, olha que sonzeira, galera. Um timbre gordo, nítido, um timbre vivo, assim, né? É a sensação que parece que ele tem um IR lá dentro. Vou para o meu segundo estágio, o Flama, tá? E quem quiser um review completo desse Flama aqui, ó, tá? E desses outros pedais, tá? Me fala aqui embaixo que eu dou um jeito, galera. Eu ainda não estou conseguindo tocar direitinho, mas dou meus pulos aqui, tá? Eu faço esse review para vocês. Isso aqui eu já gosto na ponte, ó. A minha segunda maior dificuldade é tocar nessas notas de cima, aqui nas cordas de cima, né? Com o dedo indicador, né? Eu tenho que fazer assim. Agora vou misturar com o Pro Sky para dar aquele boost, né? Digamos assim, primeiro estágio. Segundo. Segundo. E agora o terceiro. Olha, eu particularmente gostei bastante, tá? Vou adicionar um delayzinho. E agora? E agora? E agora? E agora? Amém. 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 Vou até dar uma puxada aqui no reverb. Vou deixar o mix pra cima aqui. Tá no modo How, tá galera? Amém. 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 Não sei vocês, mas eu curti pra caramba. Tirando o time space que tem um valor um pouquinho acima aqui dessa galera. Eu acho que se tivesse um outro delay mais simples aqui daria pra fazer uma brincadeira bem legal com pedais bem simples. E como eu falei antes pra vocês, esse cara aqui ele não tem aquela latência chata, né? Que essas pedaleiras muito baratinhas tem, que é o Wave. Então ele é muito direto. Então tudo que tu tocar ele vai entrar direto sem aquela latência por ser analógico. Então eu acho que isso é uma grande sacada. Além de dispensar o uso do direct box. Então só ligar o XLR aqui e mandar direto pra mesa e ser feliz. Pra aquele cara que já tem os seus pedais ou daqui a pouco quer investir bem pouquinho. E quer um bom simulador que não vai te dar latência, que não vai ser frágil, que não vai depender daquele negócio de bateria e tal. Eu entendo que tem muita gente que gosta do Cuvave, do Tank G e de outras opções. Mas pra quem gosta de uma coisa mais robusta, limpa, direta, que só precisa disso aqui pra mandar o seu sinal, né? Os seus pedais direto pra ele e ele pra mesa. Eu acredito que o Tonink seja sim a melhor opção que nós temos no mercado hoje. Então é isso galera, esse vídeo foi um pouquinho diferente. Espero que vocês tenham curtido e bora pros próximos. Música